Fazer parte. Você já foi excluído alguma vez da sua família? De um grupo de amigos? Ai, essa sensação é horrível. Parece que nada mais faz sentido, não é verdade? Nós temos impresso no nosso sistema nervoso que para sobrevivermos nós precisamos pertencer a um grupo. E é essa exclusão que faz nós termos a percepção de que nós não vamos dar conta. Isso faz parte da nossa percepção de sobrevivência. Quando nós fazemos parte de um grupo, essa sensação neutraliza o nosso medo de sobrevivência. Agora, se não fomos excluídos de lugar algum e estamos com medo de morrer, você pode estar com alguma lealdade sistêmica a um ancestral seu. Bora olhar para isso?